Lido aqui o seguinte, no dia 16 de janeiro, eu estava comunicando o G. Dias que tinha recebido já o documento. Então, para mim, não houve nenhuma novidade do que foi colocado ontem. Eu botei, ao tomar conhecimento que a Agência Brasileira de Inteligência enviou o documento através do SISBIM, dirigido ao Gabinete de Segurança Institucional, GSI, referido aos ataques antidemocráticos, fazendo vários alertas acerca do risco eminente de ataques aos prédios públicos localizados na Praça de Três Poderes. Solicito o envio imediato dos documentos relacionados a baixo. Solicito o envio imediato dos documentos relacionados a baixo. É o que eu falo. Diante da gravidade do fato, solicito o envio de cópia dos briefings em forma de documento e demais comunicações relacionadas à manifestação. Isso eu mandei para o G. Dias, dia 16 de janeiro. No documento do relatório, isso aqui é a cópia do relatório oficial da ABIN, é claro que ele não colocou o GSI, mas não se há questionamento da hierarquia de que a ABIN sempre se reporta ao GSI. Por isso que eu fiz esse documento. Mas o que mais chama atenção, senador Girão, e que ninguém percebeu, é que o STF e o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes, também sabia com antecedência, também sabia com antecedência como está aqui no documento, no relatório oficial da ABIN. Então isso, para mim, é mais impactante, porque ele, da forma como ele fez, como você falou, de julgar a condenada, ainda deixou acontecer, prevaricou. Então botou o ex-ministro Anderson Torres preso, sendo que o Tribunal Superior Eleitoral e o STF também estavam sendo comunicados, está aqui no documento. Então isso, para mim, é gravíssimo, e a gente está trabalhando para fazer a denúncia. Quanto ao general G. Dias, no dia 16 de janeiro, eu já mandei para ele, na época, uma série de questionamentos relacionados ao relatório, e até hoje ele não respondeu, e é óbvio que ficou claro para mim que o governo federal iria trabalhar para que as informações que eu tinha desde o dia 9 de janeiro não fosse tornar público, mas não tem jeito, a verdade sempre chega à tona e chegou. Então o governo federal, ministro G. Dias, ministro Alexandre de Moraes, e o ministro Flávio Dino, e o presidente Lula, todos eles sabiam de que ia acontecer o fato do dia 8. Está aqui, comprovado. Obrigado. Há uma notícia gravíssima, circulando, gravíssima, a respeito do relatório que eu recebi como presidente da CCI, que teria omitido a difusão, ou seja, a entrega da informação ao ministro-chefe do GSI. Eu estou pedindo desde 2 de fevereiro que seja quebrado o sigilo daquele relatório. No dia 2 de maio isso foi reiterado ao ministro-chefe da Casa Civil. Ontem, sua excelência nos assegurou que até o final dessa semana despachará, se ainda estiver sob a sua responsabilidade, o GSI, era o responsável pela ABIN. Agora, ABIN, se nós aprovarmos esta medida, deixará de ficar na Casa Civil. Então, nós vamos entrar em mais um vazio, mais um limbo. Então, eu quero aqui assumir a grave responsabilidade de tornar público o que eu diria lá na CPM E hoje, é verdade, no primeiro relatório, há 11 supressões de ter o ministro-chefe do GSI e recebido as mensagens entre as 19 horas e 40 minutos de 6 de janeiro, inclusive a mensagem que informava que o Congresso Nacional ia ser invadido. Há uma supressão, não vou dizer que é que suprimiu. Comparando o relatório que eu recebi no dia 20 de janeiro, que ainda é segredo, e eu assumo aqui a responsabilidade de tornar público este fato. Se quiser me processar, me processe. Eu não vou guardar isso. No dia 9 de maio, sem presidente, no dia 9 de maio... A ABIN encaminhou o mesmo relatório, o mesmo relatório, retificando a supressão. Ou seja, a ABIN mandou isso para a comissão espontaneamente, sem que ninguém lhe pedisse. Eu só tomei conhecimento do novo texto ontem. Portanto, durante quatro meses, nós convivemos com uma falsidade. Um relatório encaminhado pelo governo, omitindo a responsabilidade do GSI sobre aquelas comunicações de que ia ocorrer, inclusive a invasão do Congresso Nacional. Eu não posso tornar sigiloso um fato histórico. E este fato histórico determinou... E eu cumprimento o ministro Alexandre Moraes. Cumprimento aqui publicamente. Pelo seu despacho, no dia 5 de maio, em que ele diz fatos históricos, não tem porquê ser colocado sob sigilo. Então eu torno público isto neste momento, porque não teremos hoje a sessão da nossa CPMI. Semana que vem, não sei se teremos. Terça-feira. Teremos na terça-feira. Vamos ter este fim de semana em efervescência a respeito deste assunto. E eu estou aqui para não ser autor, mas para coonestar a informação publicada ontem de que houve, eu não uso a palavra falsificação, eu uso a palavra objetiva de supressão. Ou seja, no primeiro relatório há 11 supressões, 11 mensagens em que está suprimido que o ministro do GSI recebeu a mensagem. E na espontânea, presidente, sem que ninguém pedisse, no encaminhamento pela Abin, no dia 9 de maio, do mesmo relatório, há uma retificação incluindo o ministro do GSI como tendo recebido 11 mensagens entre as 19h40 do dia 6 de janeiro e as 13h40 do dia 8 de janeiro. 11, número do meu partido, 11 omissões, ou melhor, supressões. Eu não falo em falsificação, mas certamente isso é um fato gravíssimo, porque o que determinou essa resposta foi uma diligência da Procuradoria da República do Distrito Federal, que não foi atendida pela Abin e ensejou essa informação retificatória, repito, para instruir um processo no Ministério Público que versa sobre ações e omissões. Repito, inquérito que versa sobre ações e omissões em relação aos atos, ou seja, ações e omissões antes e durante o dia 8 de janeiro. Cumpro com o meu dever, presidente, com um extremo constrangimento, porque eu me senti enganado pessoalmente, mas pior do que enganar a mim, a mim, é enganar o Brasil. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.